Fala aí galera, aqui tá falando o Leo. Nesse vídeo de hoje eu estou traindo pra vocês algo diferente, tá? Eu tô retomando uma série que eu criei há muito tempo, tá? Há muito tempo não, alguns meses atrás, que é mostrando e explicando o meu time, tá? Então eu já fiz do time de heróis e do time de vilão. Então esses dois vídeos vão estar aparecendo no final desse vídeo aqui, tá? Caso vocês queiram dar uma conferida, vocês que são inscritos novos, chegaram depois. Então vai estar aparecendo, claro que são times antigos, né? Que não se aplicam mais ao modelo atual do jogo, mas é um vídeo em que eu mostro e explico meu time. Então eu falo especificamente de cada um dos personagens, por que eu escolhi eles e como que eles linkam, né? Como que eles se comunicam entre si durante a batalha. Então é isso que eu vou estar fazendo aqui. Eu fiz também desse time AGL, tá? Vou estar mostrando aqui do meu time AGL. E eu já fiz um vídeo falando sobre ele. Só que vamos chamar isso daqui de uma versão 2.0, tá? Que é aquele time, eu já fiz diversas alterações do time que eu tinha mostrado antes, tá? E acabei não mostrando ele em batalha. Então vamos estar aproveitando para refazer esse vídeo, tá? Mostrar novamente o time. Inclusive tem várias mudanças em relação àquele time anterior. Então é bom a gente dar uma repaginada aqui e começar do zero. Então vamos lá, vamos falar do time aqui Super AGL, beleza? E eu vou estar explicando aqui os personagens, né? Como vocês estão vendo aqui é meu time. Vocês vão estar vendo, vou estar explicando os personagens, né? Por que que eu escolhi eles e o que cada um vai fazer no time, tá bom? Então vamos começar aqui pelo Vegeta Super Saiyan 4, tá? Que é o God Leader do Super AGL, tá certo? Então ele é fundamental aqui para esse time, afinal ele é o líder. Então sem ele você não consegue fazer o time. Então ele dá 120% de ataque, defesa e vida para os AGL, tá? Para o Super AGL e mais 3 de Ki. E 1 de Ki, 50% de ataque, defesa e vida para os Extreme AGL. Tá? Então o especial dele causa imenso damage ao inimigo e reduz a defesa do adversário. Reduz bastante, né? A defesa. A passiva dele ganha 120% de ataque e defesa no começo do turno, tá? Independente de vida ou qualquer outra coisa. E tem uma chance média de desviar do Super Ataque inimigo e conterar com um tremendo poder. E os links dele, Super Saiyajin, Saiyan Roar, Prepare for Battle, Shocking Speed, Saiyan Pride, GT e Firth Battle. Tá? Então aqui o Vegeta, que é o líder do time. E, bom, Super Saiyajin 4, né? Um ótimo personagem, não tem nem muito o que a gente falar. Um dos melhores cards AGL do jogo, basicamente. O outro é o Super Vegito, tá? Que é o God Leader do AGL, né? 70% de ataque, defesa e vida e mais 3 de Ki pro tipo AGL. Então, é um cara que se mantém atual até hoje no jogo, tá? Um ótimo personagem. E ele causa imenso damage ao inimigo e aumenta o ataque dos aliados em 30% por um turno. Tá? Isso no Super Ataque. Então, você deixando ele na frente no turno, tá? Pra ele soltar o Super Ataque, ele vai estar potencializando ainda mais o ataque dos outros aliados. A passiva dele reduz o dano recebido de ataques normais em 80% e countera com tremendo poder. Então, uma ótima opção defensiva aí, né? Ele vai estar defendendo perfeitamente os danos de ataque normal. Ainda vai estar counterando, né? Dando um dano adicional ao adversário. E os links dele, Golden Warrior, Super Saiyajin, Prepare for Battle, Power Bustard by God, Suicide Fighter, Shocking Speed e Firth Battle. O outro que nós temos é o Goku Super Saiyajin 3, tá? Esse que é uma adição recente que eu fiz ao time. Era um cara que eu queria testar há bastante tempo. Então, deixei o Super Ataque dele nível máximo, como vocês viram aí no vídeo do Summon do Mestre Kaminoel. Aproveitei pra deixar ele o Super Ataque nível 10. E dei o Dokkanawaken, tá? Não mostrei em vídeo, mas dei o Dokkanawaken nele. Como vocês vão estar vendo futuramente, eu vou estar testando ele nesse próprio time. Então, ficou bem bacana. E como eu falei, era um cara que eu tinha muita curiosidade de estar utilizando. Porque ele é o God Leader, o original, God Leader AGL. Ele dá mais 3 de Ki e 3 mil de ataque pros tipos AGL. Então, quem não sabe, esses aqui também são God Leaders. Só que eles são os antigos, tá? Porque eles dão Ki e ataque só pro tipo deles. Então, é ele, o Broly, o Perfect Cell, o Full Power Freeza e o Ultimate Gohan. Aqueles da Dragonstone Vermelho, lá do Babashop. Então, esse daqui é do AGL. E o especial dele causa o Premium Damage ao inimigo e reduz a defesa do adversário. E a passiva, ele ganha 100% de ataque por 7 turnos a partir do turno em que ele aparece. Então, esse é um ponto chato dele, tá? Porque, dependendo do evento, né? Dependendo da batalha que você tiver, 7 turnos pode ser, pode ser, a batalha pode durar mais do que isso, né? Então, pode ser que até o fim da batalha ele termine sem a passiva. Então, isso é meio complicado. E você tem que estar se ligando em relação a isso. Mas, de qualquer forma, é bastante, né? 100% de ataque é bastante coisa. E ele dá um dano bacana. E os links dele, Golden Warrior, Sayajin Warrior Race, Super Sayajin, Overna Flash, Limit Breaking Form e First Battle. Tá? Então, ele pega um pouquinho nos links de Ki, mas nada que a gente não consiga estar trabalhando. E o outro é o Goku Super Sayajin Azul Kaioken, tá? Que é o Demi-God do AGL. Como eu explico pra vocês, o Demi-God são aqueles que dão 100% de ataque, defesa e vida pro tipo respectivo deles, tá? Eles não dão Ki, mas dão 100% nos atributos. O especial dele causa imenso damage ao inimigo enquanto sacrifica 5% da sua vida. Então, você perde um pouco de vida quando você dá o super ataque. Então, tem que ficar atento em relação a isso. E a passiva dele, ele ganha 20 mil de ataque e 10 mil de defesa por 10 turnos a partir do turno em que ele aparece. Tá bom? Então, ao contrário do Goku, 10 turnos, do Goku Super Sayajin 3, 10 turnos é suficiente, tá? A maioria dos eventos aí você consegue estar batendo em menos de 10 turnos. Principalmente com esse time, no meu caso aqui, eu consigo fazer os eventos em menos de 10 turnos. Então, isso não é uma preocupação que eu preciso ter. E os links dele, né? Como eu expliquei no vídeo dos demigods, é onde ele sobressai, tá? Porque ele tem Over in the Flash, Shocking Speed, Super Sayajin, Fierce Battle, Warrior Gods, Prepare for Battle e Kamehameha. Então, ele tem os 3 principais links de Ki do time. Então, ele vem na rotação, você coloca ele no meio, ele vai dar Ki pra todo mundo. Beleza? Então, é fantástico esse carinha aqui. E aí nós temos o suporte, tá? Que é o Bardock. O Bardock que é gratuito, você consegue ele através do torneio. Fiquei muito feliz de ter conseguido ele. No outro vídeo, inclusive, no vídeo que eu falei há muito tempo atrás sobre esse time AGL, que eu mostrei e expliquei o meu time, eu falei, putz, eu queria muito esse Bardock, não sei o que. E aí, finalmente consegui pegar ele. E com certeza coloquei aqui no meu time. Então, ele é muito bom por fato da passiva dele de suporte. Mas, a que a habilidade de líder dele não tem muito sentido. Então, o super ataque dele aumenta bastante o próprio ataque dele por um turno. E causa o Supreme Damage ao inimigo. E a passiva, como eu disse pra vocês, ele dá mais 2 de Ki e 30% de ataque pro AGL e STR. Então, 2 de Ki e 30% é bastante coisa. E os links dele, Saiyajin, War Race, The Saiyan Lineage, Team Bardock, Saiyan Pride, Prepare for Battle, Shatter in the Limit e Family Ties. E o outro, o último aqui, é o Gohan, Super Saiyajin, também um suporte, tá? Depois eu vou estar explicando porque eu coloquei ele no time. Mas, eu decidi estar colocando mais um suporte. Que é o caso desse Gohan aqui. Então, a habilidade dele daqui não se aplica. Ele causa Supreme Damage e tem uma chance rara de estudar um inimigo no super ataque. E a passiva dele dá mais 2 de Ki e 25% de ataque pra todos os aliados, tá? Os aliados tipo super. E os links, Super Saiyajin, Golden Warrior, Saiyajin Warrior Race, Prepare for Battle e Gaze of Respect. Tá bom? Então, coloquei dois suportes no time. E agora vamos estar falando sobre os links e tudo mais. E explicando pra vocês o porquê que eu escolhi cada um deles e quais são as outras opções que eu poderia estar optando. Então, aqui, Vegeta, Super Vegeta, Goku, Kaioken, Goku Super Saiyajin 3, Bardock e Gohan Super Saiyajin. Então, vocês veem que eles linkam muito bem, né? Aqui o Vegeta, ele tem 4 links de Ki. 4 links no total com o Super Vegeta, né? 2 de Ki e 2 de ataque. E 4 também com o Kaioken, tá? 2 de Ki e 2 de ataque. São os mesmos links, na realidade, né? Super Saiyajin... Cadê? Super Saiyajin, Shocking Speed, Prepare for Battle e First Battle. Então, mais 4 de Ki e 25% de ataque, né? Esses carinhas aqui compartilham. E aqui também a mesma coisa, tá? Com o Super Vegeta e o Kaioken. Aqui com o... Esse Bardock, ele também é muito bom porque ele ativa o Saiyan Pride, tá? Que é um link do Vegeta Super Saiyajin 4. Em que ele ganha mais 15% de ataque. Então, são poucos personagens que possuem esse link, né? Que podem estar ajudando o Vegeta. E o Bardock é um deles. Então, além de funcionar com o suporte, ele ainda ativa esse link aqui no Vegeta. Então, se os dois vierem no mesmo turno, você pode estar deixando eles juntos pra estar potencializando ainda mais o Vegeta Super Saiyajin 4. Vegeta também tem 2 links com o Gohan, Super Saiyajin e Prepare for Battle. E 2 links com o Goku Super Saiyajin 3, Super Saiyajin e First Battle. E aí, aqui entre os outros, todos tem Prepare for Battle. Menos o Goku Super Saiyajin 3, né? Não tem Prepare for Battle. Mas, e o Bardock não é Super Saiyajin. Então, alguns links são compartilhados entre todos, mas algum fica faltando. Então, aqui em relação ao Gohan, já falei. O Vegeta, ele tem o Prepare for Battle com o Bardock. Tem 3 links, que é o Golden Warrior, Super Saiyajin e Prepare for Battle com o Gohan. E tem 3 links com o Goku Super Saiyajin 3, que é o Golden Warrior, Super Saiyajin e First Battle. Tá? E, ah... Aqui o Kaioken, ele tem 3 links com o Goku Super Saiyajin 3. Então, é legal você estar deixando eles juntos, porque o único parceiro de link do Goku Super Saiyajin 3 é o Kaioken, né? Que é o link over na Flash. Então, é bacana você deixar eles dois juntos, pra tá facilitando o super ataque do Goku Super Saiyajin 3. Então, eles tem o Super Saiyajin e o First Battle, além do Over na Flash. O Goku também tem dois links com o Gohan, Super Saiyajin e Prepare for Battle. E o Prepare for Battle com o Bardock. E aqui, o Goku, ele tem Saiyajin e Wario Race, Super Saiyajin e Golden Warrior com o Gohan. E tem Saiyajin e Wario Race com o Bardock. Então, todos eles linkam entre si, mesmo que seja pelo menos um link, todos eles linkam bem. Tá? Então, e o Gohan aqui, mesma coisa, né? Dois links, mas padrãozão. Então, em relação aos links, é isso. E as rotações que eu utilizo, é o Super Vegito e o Vegito Super Saiyajin 4. Eu deixo eles juntos. E na outra rotação, eu procuro deixar o Goku Super Saiyajin Azul Kaioken e o Goku Super Saiyajin 3. Às vezes, eu jogo o Super Saiyajin 3 pra fora da rotação, por causa da passiva dele. Porque, como ele tem uma restrição de 7 turnos, então pode ser que, dependendo da batalha, ele perca essa passiva. Então, eu jogo ele por fora da rotação, pra ele demorar mais pra voltar e poder estar durando mais a passiva dele. Então, lembrando que é só quando ele aparece, né? Então, se você deixar ele fora da rotação, ele não conta aquele turno. Então, é bacana você estar utilizando dessa forma. Então, da rotação é isso. E aí, como eu falei, o Goku Super Saiyajin 3, às vezes, deixa fora da rotação. Ou então, o Vegito do amigo. E os outros dois Floaters, o Gohan e o Bardock, né? Os Supports, que ficam na terceira slot, pra voltar depois de 3 turnos. Floater, já expliquei no outro vídeo. Floater são as cartas que ficam flutuando. Ou seja, você joga eles na terceira posição, pra eles voltarem daqui a 3 turnos. E aí, tá auxiliando os outros personagens através da passiva deles. E aqui, em relação às outras opções, galera, que eu podia estar utilizando. Nós temos alguns aqui, bem interessantes. Como é o caso do Vegeta e o Goku Super Saiyajin azul. Que, inclusive, eu utilizava eles. Só que eu fiz uma alteração. Tirei eles dois e coloquei o Kaioken e o Super Saiyajin 3. Mas pra testar também, né? Porque eu já tava meio enjoado de estar utilizando esses dois. E por ter deixado eles Super Ataque nível máximo, tá? O meu Vegeta tá Super Ataque nível 1. E o Goku Super Saiyajin azul tá no Super Ataque nível 10. Só que o Kaioken e o Super Saiyajin 3, os dois estão no máximo. Então, decidi estar trocando. Mas pra dar uma variada também, né, galera? Porque, se não, fica muito chato você utilizando sempre o mesmo time. O jogo se torna chato. Então, você tem que fazer alguma alteração. Pra estar criando alguma novidade. Alguma coisa mais atrativa, né? Mas esses dois aqui são ótimas opções. Principalmente juntos. Porque eles ativam... Dos sete links, eles ativam seis links dos dois. Eles só não ativa o Kamehameha e o Prodigy. Mas todos os outros links, eles são ativos. Quando eles estão juntos. Então... E o Goku, ele dá muito dano. E o Vegeta, ele defende muito. Então, é bem bacana você estar utilizando eles. Talvez quando eu tenho a oportunidade de deixar o Vegeta super ataque nível máximo. Ou até mesmo pegar uma duplicata de algum deles. Aí eu coloco de volta no time. Pra estar utilizando. Mas com certeza, eles valem a pena estar entrando no time. Tenho também o Goten, que é o Super Saiyajin GL. Tá? Só que eu não curto muito porque ele é um Nuker. Então, você precisa dar muito orb pra ele. Pra ele estar dando o ataque. Então, é... Preferi não estar utilizando. Podia até colocar ele no lugar do Gohan. Pode até ser que eu faça o teste em qualquer hora. Mas, a princípio, não... Não... Não é a minha vontade. Ah... Aqui tem esses dois que eu não tenho, tá? O grande Saiyajin até seria bacana. Por causa da passiva dele de suporte. Mas eu tenho outros suportes, então... Não valeria a pena estar investindo nele. Não quero gastar também Baba Points pra comprar ele. Então, é... Prefiro deixar assim. Esse Goku aqui eu não tenho. Então, não... Não se aplica. O Ultimate Gohan. Eu tenho ele. É... Nem dei Dokkan Awake. Que eu tô querendo farmar o Super Ataque dele. Quando chegar o evento do Torneio do Poder. Você consegue farmar o Super Ataque de todos os Ultimate Gohan. Então, se vocês não sabiam. Fica aí a dica. Tá? Se você tem o Ultimate Gohan. Seja o Físico. O STR. Qualquer um deles, né? Tem de todo tipo. Ah... Você consegue farmar o Super Ataque. Dele quando chegar o evento do Torneio do Poder. Então... Nem mexer no Gohan também não seria... Uma ótima opção. Tá? Ele linkaria mais com o Super Vegito. E... Um pouquinho com o Vegita. Com os outros nem tanto. Então, por isso, né? Decidi nem estar colocando ele. Esse Vegita aqui. Quando ele recebeu o Dokkan Awaken. É... É Super Vegita na realidade, né? Ele pode estar sendo uma opção. Tá? Porque ele é um suporte. Ele dá mais 2 de Ki. 25% de Ataque e Defesa. O problema dele são os links, tá? Ele não tem Prepare for Battle. Não tem nenhum link bacana, assim, de Ki. Que compartilhe com os outros aliados. Então... É isso que deixa ele um pouco fraco. Mas, de qualquer forma, é uma ótima opção aí pra... Pra suporte, né? Pra esse time. Tem esse Goku gratuito, né? Que é o Goku Super Saiyajin da Jekidama. Que é um Nuker também. Então... Mesma coisa do Gotenks, tá? Se fosse pra utilizar ele, eu utilizaria o Gotenks. Então... É... Não curto muito. Esse Goten Super Saiyajin é uma boa opção também. É que eu tô querendo farmar o Super Ataque dele. Deixar no máximo. Farmar não, né? Você tem que pegar o Goten de Summon. Super Saiyajin. E... O pau do Super Ataque dele. Então... O meu ainda falta um pouco. E aí, talvez, quando eu deixar ele de Super Ataque nível. Ao máximo, eu dou o Dokkan Awakened. E... Utilizo ele no time. Agora sim, galera. Esse Gohan aqui. É um carinha que eu queria muito, tá? Esse Gohan Super Saiyajin 2. Adolescente. Né? Adolescente, jovem. Enfim. Eles dão vários nomes aqui pra ele. Porque ele é o melhor suporte, né? Um dos melhores suportes pra esse time. Porque ele dá mais 2 de Ki. E 25% de Ataque e Defesa. Então, se eu tivesse ele. Eu trocaria até o Bardock. E com certeza o outro Gohan. Por ele. Porque ele é muito melhor. Em função dos links, tá? Ele tem ótimos links. Golden Warrior. Saiyajin Warrior Race. Super Saiyajin. Kamehameha. Prepare for Battle. Ele pode ser considerado como o melhor suporte que os outros. Pela passiva dele, né? Ele dá mais 2 de Ki. E 25% pro AGL e STR. E... Pelos links. Então... No conjunto da obra, né? Em relação a passiva e os links. Ele é melhor do que os outros. Do que o Bardock. Ou do que esse Gohan aqui que eu tô utilizando. Então eu queria muito ter ele. Se você tem... Tenha a certeza de fazer um bom proveito dele. Porque esse cara é fantástico. Tá? Principalmente depois do Dokkan Awakened. Esse Vigita aqui eu também tenho. Mas... Não... Não vejo muita necessidade de estar utilizando ele. Tá? Ele... Apesar de que recebe bastante ataque e defesa. Quando você tiver com 80% ou menos de vida. Mas... Não... Não... Não vejo muita necessidade de estar utilizando ele. Tem esse Bills do torneio. Que também tem uma boa passiva. Tá? Ele recebe acho que 90%. Vamos ver aqui. É 90% de ataque. Quando faz o super. Então... Pode até utilizar. Mas não... Preferia não utilizar. Porque ele não linkaria com todo mundo. Tá? É... Temos também... Que mais? Tem a Bra Pen. Que é um suporte. Mas não é muito bom. Tem o Tora. Que é um... Um ótimo aliado pro Vegeta. Tá? Porque ele ativa o link Saiyan Pride. E Saiyan Roar. Então aí já são 40% de ataque pro Vegeta Super Saiyan 4. Mas... É... A função dele seria só essa. Porque... Não tem outros links tirando isso. Tá? A passiva dele dá mais 3 de Ki pros aliados. Quando eu tiver 80% ou menos de vida. Então poderia até ajudar. Mas... É... Ele é o que se aproxima mais do Goku Super Saiyan 3 GT. Em relação ao Goku Super Saiyan 4, né? Que é aquela dupla lá que eu falei pra vocês. Que... É... Uma das melhores do jogo. Goku Super Saiyan 4. E Goku Super Saiyan 3 GT. Tá? Que eles linkam muito bem. E ativa todos os links de ataque do Goku. Então... Em relação ao Vegeta Super Saiyan 4. Esse cara aqui é o que mais se assemelha ao... Aquele Goku Super Saiyan 3. Porque ele tem esses dois links aqui. De ataque. Que melhora ainda mais o Vegeta. Mas... Ele não linka muito bem com o resto do time. Tá? Então... Fica difícil de estar utilizando ele. Temos o Goku. Kaioken. A GL também. Que recebeu um Dokkan Awake. Mas não é grande coisa, né? Tem alguns links bons. Como o Overland Flash e Shock Speed. Mas... É... Mesmo assim ele é um cara que... É... Ele demora pra pegar no tranco. Tá? Porque ele aumenta o ataque. Toda vez que ele solta o Super. Tá? Então como eu vou dizer aqui ó. Greatly raises ataque. Então ele aumenta bastante o ataque. Toda vez que ele solta o Super ataque. Então... É... É um pouco demorado pra ele tá começando a... Pra ele começar a dar um dano bacana. Então... É... Também não... Não preferir não tá utilizando ele. E aí só pra ir mais rápido aqui galera. Tem esse Goku GT. Também que eu tenho ele. Mas... Ele é... O dano dele é muito baixo. Aqui tá parecendo o Mighty Mask. Mas não tem nada a ver. Porque ele nem lançou no Global ainda. Essa Pan aqui seria uma ótima adição também. Tá? Que é o suporte do time AGL. Ela dá mais 3 de que 40% de ataque e defesa na passiva. Então estaria ajudando bastante o time AGL. Ela tem bons links como Shock and Speed. GT com Vegeta Super Saiyan 4. Então... Se eu tivesse ela com certeza utilizaria. Né? Essas cartas de suporte são fundamentais nos seus times. Então se você tiver algum deles. Tenha certeza de estar utilizando eles no seu time. Um outro que eu utilizava era esse Goku Super Saiyan. Tá? Aquele do Baba Shop. Que você consegue logo no começo também do jogo. Então eu utilizava ele por causa da passiva. Que ele dá mais 2 de Ki. E 20% de ataque quando a vida tiver 50% ou acima. Só que ele é muito fraquinho né galera. Comparado aos outros. Ele causa Extreme Damage. Então ele bate que nem uma flor. Tem até alguns links bacana. Mas ele é engolido pelos outros suportes. O Bardock. O Gohan. O Gohan Super Saiyan 2. E principalmente a Pan. A Kaulifla também seria uma boa opção. Se eu tivesse ela poderia estar utilizando. E... O Vegeta do torneio. Ele seria só um suporte. Mas os outros são melhores. Esse Goku aqui quando ele recebeu o Dokkan Awakens. Talvez eu utilize ele no time. Ou com o Super Saiyan 3 e o GT. Porque no Dokkan Awakens ele melhorou bastante. Esse... O Goten eu já falei pra vocês ali em cima. Tem o Goku Deus. Que ele é bem antigo. Então eu precisaria do Dokkan Awakens. Pra estar utilizando ele no time. Tem o Whis. No caso de recuperar a vida aí. Dependendo do evento. Poderia estar utilizando o Whis. Pra ela estar recuperando a minha vida. Mas... De modo geral. É basicamente isso galera. O resto aqui é só boneco de zoeira. Então... Nem compensa. Então esse daqui é meu time. Tá certo? As alterações que eu poderia fazer. Só pra finalizar aqui. Pra não estender mais o que já tá. Poderia colocar esse daqui. Puxar aqui pra baixo. Pra não dar muita confusão ali. Tá? Os dois Super Saiyan Azul. O Gotenk Super Saiyan. Esse Gohan aqui eu queria muito. Se eu tivesse ele seria fantástico. Tá? Esse Gohan de suporte. Com certeza eu utilizaria ele no time. Esse Vegeta aqui quando receber o Dokkan Awakens. Talvez eu utilize ele. Tá? Porque ele seria melhor do que esse Gohan. Mas... É basicamente isso galera. As opções são essas. Que eu poderia estar utilizando. Lembrando que isso daqui é meu time. Tá? Não é um time ideal. Assim. Tá? Não é... Não vão confundir com outra série que eu... Que eu criei há pouco. Que é dos times otimizados. Não. Isso daqui é só mostrando meu time. E o que eu poderia estar utilizando. Baseado nos personagens que eu tenho. Então... É... É basicamente isso né. Esse do Gohan. Era o que eu mais queria. Não tenho. Mas era um dos que eu mais queria. Por isso que ele tá aqui. Então as outras opções são justamente essas. Três aqui. Lembrando que se eu for colocar o Goku Super Saiyan em azul. Eu tenho que tirar o Kaioken. Porque apesar dele ser Kaioken no jogo. Ele tem o mesmo nome. Então ele é tratado como Goku Super Saiyan em azul. Tá? Não tem nada de Kaioken. Mas... Teria que tá trocando. Pra colocar esse daqui. E aí se eu colocar esse. Tem que colocar o Vegeta né. Porque eles são os melhores amigos. Então... É... São algumas alterações que eu posso estar fazendo. Com o decorrer do tempo. Mas... É... Esse vídeo era isso galera. Depois eu vou estar trazendo... É... Um vídeo mostrando eles em ação. Tá? É... Eu costumo fazer assim. Eu mostro aqui... É... Na teoria né. Mostrando o time explicando. E aí depois mostro eles em gameplay. No jogo mesmo. Né. Quebrando o pau. E... Mostrando pra valer. Tá certo? Mas é por esse vídeo é só. Tava atenção por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram. Não se esquece de deixar aquele gostei. E se inscrever se não for inscrito no canal. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Falou. E até a próxima. E aí